Lá vem o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, que eu vou adorado nessa Canta, me liga mais tarde, que é pra nada Quero curtir com você, pra grudar, pra dançar Vamos lá, que é o meu sonho Canta, me liga mais tarde, que é pra nada Quero curtir com você, pra grudar, pra dançar Que hoje vai rolar Paz, 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 paz Nos pain, nos pain, nos pain Se você me olhar, vou querer te pegar Paz, 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 p E você tirará Tchê, 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 tchê Tchê, tchê, tchê Gustavo Lima e você Que hora é meu? Canta, me liga, mais tarde tem balada Quero pedir com você na labugada Dançar, pular Até o sol vai ar Canta, me liga, mais tarde tem balada Tem que estar com língua até de uma dudada Dançar, pular Que hoje vai rolar Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Gustavo Lima e você Tchê, 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 tchê Tchê, 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 tchê Camarada, canta assim, ó Se você Me olhar Vou querer Vou querer Te pegar Viver com nós Agora Posição Que hoje vai rolar Tchê, 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 t Você Gustavo Miro Estou aqui no chão, já me comprasi, me parece O que é isso? 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 O que é isso?